Então, a gente vai agora à nossa segunda apresentação. Alguém gostaria de começar? Posso escolher? Perdão, desculpa. Desculpa. Obrigado, Lucas. Agradeço, então, ao Lucas. Lucas Motta. Muito bom. Vamos, então, ao próximo Lucas. É a segunda apresentação de hoje. A Study of Insurance Business Models and its Applicability in the Brazilian Context. Lucas Motta Rocha. Lucas, então, dez minutinhos. Boa. Tem que falar o microfone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas. Fiz o trabalho sobre o modelo de negócio de seguros e a aplicação desse modelo aqui no contexto brasileiro. Bom, primeiramente, vamos perguntar por que eu fiz o PowerPoint em inglês. Eu fiz duplo diploma, então, eu desenvolvi parte do trabalho de formatura em conjunto com a faculdade lá de fora. E aí, por isso, todo o trabalho foi feito em inglês. Então, essa é uma possibilidade para vocês também aqui na escola. Bom, falando um pouco da companhia onde eu desenvolvi o trabalho, a companhia é uma fintech. Hoje, ela tem vários produtos no portfólio, como o cartão de crédito, tem uma conta bancária também, e também empréstimos. É uma companhia que já tem muitos consumidores, é um dos maiores bancos da região. Cresceu muito nos últimos anos e tem como principal objetivo trazer para as pessoas o controle sobre a vida financeira delas. Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido bastante falar sobre a empresa em si. Conhece bastante sobre ela. Então, qual é o problema que o STF se propõe a resolver? Então, a ideia é entender, primeiro, se a companhia deveria entrar ou não nesse mercado de seguros. Uma vez que seja decidido se ela tem que entrar ou não, a ideia é entender qual seria o melhor produto para começar e qual é a melhor estratégia de entrada nesse mercado. Então, essa é basicamente a problemática do trabalho. E aqui, falando um pouco do referencial teórico que foi utilizado, o principal ferramental foi relacionado à parte de estratégia. Então, primeiro, entender o mercado, como a competição se comporta, quais são os principais espaços para a empresa competir. Teve uma parte um pouco mais analítica também, de entender qual é o tamanho da oportunidade, qual é o NPV da solução. E também teve uma parte de tomada de decisão. Então, eu apliquei o AHP, que é um método de seleção de multicritérios, para entender qual é o melhor produto para a empresa entrar. E aí, aqui, falando um pouco do mercado, é um mercado que é bastante concentrado aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem o HHI, ela é uma medida de concentração de mercado. Então, basicamente, quanto maior esse índice, mais o mercado é concentrado. E como vocês podem ver, nos últimos anos, é um mercado que já era concentrado e se tornou ainda mais concentrado. Então, isso mostra que os grandes players, como o Bradesco, o Sul América, ainda dominam grande parte do mercado. E esse é um cenário muito parecido com o que a gente tinha, por exemplo, lá em 2012, 2014, quando as fintechs não tinham entrado pesado no mercado ainda. Então, era um mercado super concentrado, com serviços caros, ruins. E a gente identificou como sendo algo muito semelhante ao que era no passado. Então, tem uma oportunidade muito grande de oferecer um negócio diferenciado para o mercado. E aqui, falando um pouco sobre o Brasil em si, primeiro, como a gente pode ver ali embaixo, tem um... Ai, não funciona aqui. Mas, basicamente, o mercado de seguros está muito ligado ao desenvolvimento do país. Então, no geral, países que são mais desenvolvidos, eles têm uma penetração de seguros maior. E isso porque o seguro é um bem que você consome, quanto maior a sua renda. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo tem outras prioridades que não um seguro. Então, quanto maior a renda do país, maior a penetração dos seguros. E o Brasil está justamente nesse ponto de inflexão. Então, provavelmente, quanto maior for o crescimento do nosso PIB, a gente vai observar um crescimento mais do que proporcional no mercado de seguros. Então, falando em macroambiente, também é um negócio super atrativo. E aí, falando agora um pouco dos critérios que eu usei para selecionar qual era o melhor mercado, eu adotei sete critérios, tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, qual que é o tamanho do mercado, qual que é a sinistralidade. E aí, a sinistralidade é o percentual do valor que você arrecada, que você tem que dar de volta para o cliente na forma de prêmios, na forma de indenização. Então, quanto maior isso, menor é a sua margem no mercado, geralmente. Também a variação dessa sinistralidade. Qual que é a complexidade de implementar isso? Então, quando você pensa, por exemplo, num seguro alto, você tem que oferecer uma infraestrutura ao longo de todo o país para você atender o seu cliente. Mas se você pensa, por exemplo, num seguro contra perda de emprego, por exemplo, é um negócio muito mais simples do ponto de vista de implementação. Concentração de mercado e nível de fraude também foi outro critério analisado. Então, aí eu apliquei o AHP, que era basicamente comparar primeiro critério com critério para entender qual que era a importância relativa entre eles. E depois, para entender qual que era a performance de cada ramo de seguro que foi analisado, que foram cinco, nesses critérios que foram elegidos. Então, eu analisei o seguro de pessoas, o seguro de veículos, o seguro de saúde, o seguro de financial risk e o seguro de propriedade. E aqui falando um pouco do resultado, o que ganhou foi o seguro de pessoas. Mas acho que é importante falar que esse foi um método que eu utilizei, mas os outros ramos de seguro não são desprezíveis. É só uma questão de priorização, entender como começar. Porque geralmente a gente prefere começar, testar, entender se tem um fit com o mercado para depois realmente expandir para os outros ramos. Mas os outros ramos também são bastante atrativos. Bom, aqui falando um pouco sobre as cinco forças de Porter, foi uma das ferramentas que eu utilizei para fazer a análise. Bom, quando você pensa em seguro de vida, a ameaça de produtos substitutos é muito baixa. Então, ou você faz uma poupança ao longo da sua vida, ou você precisa contratar um seguro para proteger a sua família. Além disso, as barreiras de troca são muito altas. Então, uma vez que você tem um seguro, geralmente você deixa lá e esquece. Geralmente você tem uma taxa se você quiser fazer a portabilidade. Alguns bancos nem permitem isso ou dificultam muito. E além disso, hoje tem muito pouca diferenciação entre os produtos. Então, geralmente o produto é, você paga um valor, você tem o seu prêmio para proteger a sua família. Então, tem muito pouca diferenciação, é um produto muito padronizado. E aí, falando um pouquinho sobre a Matriz Swatch, também foi uma outra ferramenta que eu utilizei. É uma empresa que tem uma marca muito reconhecida, tem um NPS muito bom e tem uma marca, uma base de consumidores bem grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que está lutando contra empresas que têm um poderio econômico muito grande. Então, quando você pensa nos bancos tradicionais, eles têm um poder de fogo absurdo, eles podem queimar um caixa, eles podem fazer grandes desenvolvimentos. Então, essa é uma das ameaças que foram identificadas também. E aí, nas oportunidades, como eu falei, as companhias de seguro estão oferecendo produtos muito padronizados. Então, tem muita oportunidade para a diferenciação ali. Bom, falando um pouco sobre como implementar, a sugestão foi escolher uma seguradora parceira para implementar esse projeto. E aí, por quê? Tem basicamente dois possíveis caminhos para entrar nesse mercado. O primeiro é se tornar uma seguradora mesmo. E o segundo é você distribuir o produto de uma seguradora. Então, na prática, você vira um distribuidor de uma seguradora. E o primeiro caso, você tem que ter capital requirements, você tem toda uma burocracia muito grande que aumentaria o tempo para realmente lançar essa solução. E, além disso, é uma implementação muito grande para um produto que ainda precisa ser testado, precisa ser refinado e tal. Então, a ideia é, no primeiro momento, procurar uma empresa parceira para distribuir esses seguros. E aí, claro, tem tanto pontos positivos como negativos de adotar essa solução. Então, fica mais fácil você ir para o mercado, você acelera o tempo de ir para o mercado, você pega algumas capabilities da empresa parceira que você não necessariamente tem dentro. Então, a parte de acessar o risco do cliente, de fazer a avaliação de risco, é uma coisa que pode ser aproveitada do parceiro. Por outro lado, você tem que fazer uma diligência muito grande para garantir que o parceiro tenha a mesma qualidade de serviço que você tem e isso também acaba diminuindo a sua margem. Porque você põe mais uma pessoa na cadeia, então, a empresa acaba pegando um pouco da sua margem. Bom, aqui falando um pouco do produto em si, como ele vai ser diferenciado. Então, a ideia é, vai ter o produto em si, que vai ser um pouco padrão, que você paga o valor da mensalidade e você está protegido. Mas como é que esse produto vai se diferenciar e o que mais ele vai oferecer para não ser só mais um na prateleira? Primeiro, ele vai ser totalmente digital, como basicamente todos os outros produtos da empresa. Então, você vai poder fazer, aumentar o valor da sua pólice, diminuir, cancelar, fazer tudo online. Mas o grande diferencial é que o produto vai oferecer um ecossistema de serviços para você sentir que você está usando o produto, mesmo se nada de ruim acontecer. Então, muitas vezes, eu não sei quem aqui já contratou seguro, mas a sensação que fica quando passa um ano e você não bateu o seu carro, você fala, puta, paguei 4 mil reais para tal empresa e acabou não servindo de nada. Então, a ideia é tirar essa sensação e fazer com que você veja o benefício, mesmo se você não morrer. Porque aí também você não vai ver, porque você vai ter morrido, mas enfim. Então, a ideia é, por exemplo, fazer um programa de benefícios baseado em comportamentos saudáveis, então, estimular um comportamento mais saudável do cliente e com isso fazer com que ele pague menos, por exemplo, na mensalidade dele. Então, você vai sentir que você está se exercitando mais, que você está tendo um estilo de vida mais saudável e ainda vai pagar menos. E todo mundo acaba ganhando. Então, a gente ganha porque está oferecendo um produto legal, diferenciado, você ganha porque está tendo uma qualidade de vida melhor e a seguradora ganha porque está vendendo mais seguros. Então, todo mundo sai melhor dessa. Então, só falando um pouco da descrição do produto, então, a ideia é ser a melhor escolha de seguro de vida individual no Brasil, oferecendo um serviço... Esqueci a palavra, mas que dá para pagar. Transparente e que você vai sentir que você está usando, mesmo se nada de ruim acontecer. Bom, e aqui, só falando um pouco da estimativa de receita. O mercado de seguros é um mercado bastante lucrativo e aí eu fiz algumas estimativas baseado em tiquete médio, qual que vai ser o esquema de divisão de lucros com essa empresa, qual que é o custo de capital que a empresa tem, qual que é o número de atendentes que você precisa colocar para o produto rodar. E a gente chegou numa estimativa de 68 milhões de reais de NPV em cinco anos. Então, em um payback time de 13 meses. Isso é razoavelmente baixo, se você considerar com alguns outros produtos. 13 meses. Bom, é isso aí. Só falando um pouco das contribuições, eu acho que fazer o TF foi super legal. Primeiro, para rever e aplicar as coisas que a gente vê em sala de aula, no contexto da vida real. Acho que isso é super importante. Além disso, tem a exposição dentro da companhia, quando você está desenvolvendo o trabalho. E também um conhecimento sobre o mercado de seguros. Foi bem interessante pesquisar. É um mercado super complexo, tem várias nuances aí. Mas foi bem legal aprender um pouco mais sobre esse mercado. E aí, para a companhia, é um material bem rico para efetivamente implementar o produto, fazer as análises e tal. Tem vários indicadores de mercado no TF, então acho que isso pode ajudar bastante. E tem também a questão de detalhar o esforço de implementação. Porque quando você está comunicando dentro da companhia, você tem que falar qual que é a complexidade do projeto. Então não adianta você chegar lá e falar, cara, tem um projeto que vai dar 100 bilhões de reais, mas vai demorar 15 anos para implementar, que talvez não vai ser implementado. Então a ideia é mostrar realmente qual que é o esforço para poder pesar o retorno com o esforço em termos de recursos. E é isso. Aplausos Aplausos Obrigado.